Um irmão, alguém com voz de lamento vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra se não É um pensagem no vento de dessa igreja E as irmãs, um circo de oração E a bênção que o amava e as crianças que cantavam É rastrava em flor e mora pra se não Onde está aquele povo pra lamento Onde está que não se tem nem um irmão Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento E as irmãs, um circo de oração